Olá galera, hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer esse delicioso docinho, que ele é muito luxuoso, gente Eu vi ele em um casamento que eu fui, tá? É por isso que eu tive a ideia pra fazer aqui, pra reproduzir pra vocês Então agora eu vou começar a receita Em uma panela, eu vou colocar duas latas de leite condensado Então, o fogo ainda tá desligado, tá? Eu vou colocar uma colher de manteiga ou margarina, eu tô usando margarina, mas é opcional, tá, gente? Porque eu vou colocar o creme de leite, o creme de leite também tem gordura Então, você pode usar só a gordura do creme de leite, não precisa usar a margarina Então, agora eu coloquei uma caixinha de creme de leite Então, se vocês forem colocar uma lata de leite condensado, vocês colocam só meia caixinha de creme de leite, tá? Mas eu coloquei a caixinha inteira porque eu usei duas latas Então, eu vou ficar mexendo aqui até ele desgrudar do fundo da panela E vou mostrar pra vocês o ponto Ó, já tá desgrudando, mas ainda tá muito mole, né? Vou continuar mexendo aqui pra mais uns dois minutinhos Se você não quiser colocar o creme de leite, não precisa, tá? O creme de leite é só pra ele não ficar muito doce Porque aí, pra casamento, as pessoas costumam fazer esses docinhos assim, né? Não tão doce Mas pra aniversário infantil, as pessoas fazem doce, né? Bem doce, que as crianças gostam Ó, já tá no ponto, já vou desligar aqui Colocando em um prato, tá? Pra ele não queimar na panela, porque a panela tá quente Pode acabar queimando Vou deixar esfriar Então, gente, agora eu vou enrolar ele Já tá totalmente frio Ó, vou colocar manteiga Ou margarina, né? Eu tô usando margarina Passar na mão pra não grudar Ó, tirei a aliança, né? Tô passando aqui em toda mão Então, agora eu vou pegar aqui Gente, se for pra aniversário Vocês podem usar uma bolinha menor, tá? Pra casamento, é bom vocês usarem uma bolinha maior um pouquinho, né? Não deixa muito pequenininha, não Ó, eu fiz um pouquinho pequena Porque também vai aumentar Ó, quando passa nas amêndoas Essas amêndoas aqui É amêndoas laminadas Aí, ó, ele aumenta, tá vendo o tamanho? Ó, vou fazer mais aqui pra vocês verem Ó, passa na amêndoas Laminadas Reserva em algum lugar Um pratinho Então, gente, agora eu vou fazer com essas Nodes aqui Triturada Gente, eu triturei ela naquele Naquele negócio que tritura alho, sabe? Que você roda assim Pra um lado, pro outro Duas peças Então, aí ele tá um pouco triturado Mas ele não tá totalmente, tá vendo? Ele não tá igual farelo, não Ele tá uns pedaços De nozes Gente, fica muito bom esse docinho E o bom é vocês fazerem Um dia antes da ocasião, né? Da festa Porque o gosto da nozes E o gosto da amêndoas Penetra dentro desse docinho Que é um brigadeiro branco, né? Porque se você for fazer assim No dia Pra comer no mesmo dia Você só vai sentir o gosto do brigadeiro branco E as nozes por fora E amêndoas por fora, né? Mas no outro dia É bom que o sabor Meio que penetra dentro do Do docinho Aí não fica um sabor só de brigadeiro branco, não Fica um sabor muito bom Vocês têm que ver, gente Como é que fica No outro dia sempre fica melhor Vocês podem botar na geladeira Ou então deixar fora da geladeira também, tá? Ó, vou terminar aqui o vídeo Tem mais ali do lado Que eu vou fazer daqui a pouco Gente, se inscrevam no canal Ativem as notificações aqui embaixo Apertando o sininho E então foi isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Clique em gostei Se inscrevam no canal E um beijão Tchau, tchau Tchau